Olá, tudo bem? Meu nome é Claudinei Santos, sou de Santa Catarina, venho aqui hoje gravando esse vídeo para falar para você sobre o super curso do nosso mestre Caio Working Dogs. É super top o curso, eu vou falar para você, eu sou um iniciante, sempre gostei de animais, desde criança e sempre desenvolvi essa vontade de adestrar e cuidar dos animais, dos pets. Tem me dado muita satisfação, é um curso muito top. Hoje eu posso falar para você que o meu cão está super adestrado graças ao curso do nosso mestre Caio Working Dogs. Entre lá, pesquise Caio Working Dogs, você vai ver que é um curso super didático, super fácil de aprendizado e o resultado é super excelente. Hoje eu falo para você, posso colocar meu animal dentro de casa, é super educado, pesquisa no YouTube Caio Working Dogs, você vai ver que os treinos deles são super didáticos e dentre todos os cursos que eu pesquisei, cursos online para treinamento e adestramento dos nossos pets, o curso que mais me deixou satisfeito e trouxe bons resultados e eu garanto isso para você, é somente com Caio Working Dogs. Pode ter certeza que você vai ter um bom aprendizado, você vai ter um animal super educado, super dócil e assim você também que está investindo para ser um adestrador profissional, recomendo para você. Não vai se arrepender. Caio Working Dogs e eu estou com ele.